Aê, 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 aê Eu vou puxando no freestyle, vou falando no detalhe Você vai pegar no mic pra tentar animar o baile Mas aí, você tá ligado, mano? Tu não me espanta Você vai falar demais porque essa é qualquer conta Você tá ligado, mano? Chegou pra te matar Você pediu pra começar, mas já disse que não ia deixar Porque eu tenho que te dar um recado Você vai voltar pra casa com psicológico frustrado E eu tenho bolo no beat, mas faço rir de quanto Você vai vir aqui no pique beat, mas aê Você vai tentar comigo e você vai se fuder Porque sabe que a Jack mata você Você veio de SP e eu vim de RJ Você fala por aí e a revés é tua chota Você tá ligado, mano? Que aqui é sem mistério Pra poder matar na rinda, eu vou usar o meu critério E você tá ligado que isso aqui é meu freestyle Enquanto eu tô passando detalhe por detalhe, fé Eu vou passar aura Direto da resposta,もの em cima e li 45 anos na roda Oh 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 Eu mato sim, ó oh, oh 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 Aí licença menininho, eu vou falar, não vim pra agitar o dali, eu vim é pra te matar Se liga, eu vou falando, qualquer um proceder, eu não saí à toa, lá de SP Falei, sim, o cara falou que cê fortalece, eu falei, o que eu represento é em cima de um pubep Fazendo um bom rap, não sei se cê entende, é que eu vim aqui, lá na sua mente da rede E você não entende, eu vim na telete, cê bota a mão no queixo, mas aqui você não diverte E aí, o Azizinho até tentou, tentou, mas cê chegou lá no fim, o Topalili não te encontrou Lá cê não tava, cê tava de caô, cê fortaleceu o irmão Manahí, mas cê não chegou E nessa eu te falo, sentindo isso daqui, não é fortalecer, fazer função de MC E MC não é pegar o âmbito, MC é pegar no magui, moça, mestre de cerimônia Se cê não sabe, fala, que eu tô desenvolvendo, o cê não sabia, mas agora vai tá aprendendo Segundo round, mais 45 segundos, MC Lili Ô Lili Lili vai cantar, porra Aí ó, aí ó Me desculpa, mano, a batalha tem o que sempre faz Cê falou que a xereca dali é foda, se eu pisar ele perdi bem mais Porque cê não faz rima, tá de bom Eu vou falando, te ensino como a fazer um som E nesse eu vou falando, represento no apetite em cima do beat, você pode até fazer isso Mas na rima cê dá xilique, não aguento o start, então não sabe, não basta ver, eu ganho no baile E olha, eu vou falando que eu sou guerreiro Quero ver eles agitar, fazer cê sangrar no seu cheiro Pois é assim, sou guerreira é toda hora Pode mandar terceiro que não desembola E eu falo, moleque, olha meu rap é língua Eu não saí à toa da aldeia, eu sou índia Então cuidado, falo, você mira, mas me erra Mas quando pego no arco, eu não erro minha flecha Olha, cuidado, me mover na sua testa Mas fazendo isso daqui, isso que é rap que empresta Então fala, moleque, aqui já deu sua cota Hoje a vitória é da Lili, cê pega lá e anota Você falou que eu não me iria certo Mas, mano, eu vou natar na tua mente com seu som de papo reto Cê tá ligado, você falou que eu não cheguei lá no fim Não quero não, ainda espero um cadinho Porque, todo certo, cê tá ligado que eu sinto Mas cê vai tentar comigo, mas não bota papo reto Você falou que veio lá da Índia Mas você sabe que isso aqui é Quanto mais que vende, eu não sinto comigo Cê sabe que seu critério tá fudido Cê tá sorrindo, tá na USP essa sua tristeza Cê tá ligado que é aqui, mas que realeza E eu te falo que na guerra eu sou tipo nessa Eu entro nessa guerra pra representar Não é você que vai me diminuir, então chega pra lá Respeita bem os passos que eu respeito o teu Você é Lili, mas a asa que lhe fudou Cê tá ligado, mas aqui é tipo tag life E você sabe que aqui é tipo que se fode Cê vai tentar comigo, mas nem se gravar música no seu iPod, porra E cara... Falou de fazer faz Falou de fazer faz Falou de fazer faz Falou de fazer faz Lili, Azir, Azir, Lili, Azir, Azir, Azir Fala de frio aí do freestyle da MC, Azir Pô! O que ele pegou? O show da Rê do freestyle da MC, Lili! Pô! MC, Lili! Pô! MC, Azir! Pô! Pô! Entenda, Agir! Tomei para a próxima frase Tchau, tchau.